Meus amigos, essa notícia é realmente impactante, ou pode ser muito impactante. A RT News divulga agora há pouco que os Estados Unidos tem sim, já tem um plano para invadir a Venezuela. Isso já está colocado como uma possibilidade real. A matéria diz o seguinte, um jornalista descobriu uma reunião secreta nos Estados Unidos sobre o uso da força militar na Venezuela. Diz a matéria o seguinte, um grupo de expertos do team tank estadunidense e americano Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, por suas siglas em inglês, organizou a princípios desta semana uma reunião secreta sobre o uso da força militar na Venezuela. Asegurou a RT ontem, no domingo, o jornalista investigativo americano Max Blumenthal, após publicar um artigo exclusivo a respeito no portal Grey Zone, um dia anterior, ou seja, no sábado. Blumenthal obteve uma lista de verificação de participação, depois ele publicou isso no seu Twitter, da mencionada mesa redonda, denominada, abre aspas, avaliação do uso da força militar na Venezuela. Avaliação, nesse caso, já é toda uma avaliação sobre a operação logística e ninguém faz isso de graça. Não é uma cogitação. Esse já é um processo de invasão, ou melhor, de intervenção. Organizada pelo mencionado centro com sede em Washington, D.C., que inclui vários funcionários e militares dos Estados Unidos e da América do Sul. Ponto. Como não me sinto confortável em dar muito crédito a Blumenthal e menos ainda a RT News, a quem incluo um porta-voz da antiga KGB, da velha KGB, fui buscar um especialista nesse termo, sobre esse assunto do próprio Think Tank citado na matéria, o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, CS e S. Pois bem, no National Interest, esse especialista, esse senhor que vocês estão vendo, de nome Robert W. Mary, faz uma longa análise da situação atual do presidente Donald Trump e compara-o com os anos de Richard Nixon, um presidente republicano que foi impitimado no começo dos anos 70. Ele diz o seguinte, vou ler só um pedacinho do começo da sua matéria, para dar uma ideia do que ele está falando. Diz o seguinte, Richard Nixon provocou sua própria queda, assim como o colapso de sua política externa, quando abusou de seu poder na tentativa de encobrir os delitos de Watergate, que foram perpetrados por gente dentro da Casa Branca, infiltração na Casa Branca. Mas, este abuso não diminui a realidade central da política americana. Quando o presidente enfraquece em casa, a América está enfraquecida no exterior. Vale a pena recordar o que ocorreu durante o governo Nixon e suas possíveis implicações para o presidente Trump. Quando Nixon tornou-se presidente em janeiro de 1969, ele tinha dois pensamentos firmes em relação ao fracasso do Vietnã que herdara. A vitória era impossível e a derrota impensável. A vitória era impossível e a derrota impensável. Pois bem, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que precisava que Richard Nixon, para tocar o seu governo, após receber aquela herança maldita do Vietnã, onde a vitória era impossível e a derrota impensável, tinha que encontrar uma saída genial para a situação. E a saída genial que Richard Nixon encontrou foi a seguinte, fortalecer países da região, países asiáticos, na direção de um bloco. Países asiáticos não alinhados com a União Soviética, precisariam se fortalecer, como na formação de um bloco. E ao mesmo tempo, o mais genial da sua solução foi retirar parte de 400 mil homens do Vietnã, deixando apenas 47 mil no Vietnã do Sul. Foi uma retirada um tanto quanto lenta, mas serviu para dois propósitos. Melhorar um pouco o clima interno, porque aqueles anos, 1969, eram os anos dos hippies, dos artistas de Hollywood glamorizando a maconha, a paz e o amor bicho, se colocando contra a atuação dos Estados Unidos no Vietnã. Enfim, toda aquela papagaiada de esquerda que nós bem conhecemos ainda hoje. Paz e amor bicho, os Estados Unidos não têm que interferir em lugar algum, voltem para casa, claro, tudo isso dominado pela esquerda americana. Guerra cultural. A esquerda americana fazia ali a lição de casa. A lição de propagandear a vida tranquila, a paz e o amor, enquanto a União Soviética tomava conta do mundo pelas beiradas. Com a retirada de mais de 400 mil homens do Vietnã, Richard Nixon aliviou um pouco a barra interna. A esquerda se calou por um tempo, mas também, por outro lado, deu ímpetos ao Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte, vendo que as tropas americanas estavam voltando para casa, encheu-se de coragem e, em 71, invadiu pesadamente o Vietnã do Sul, que contava apenas com 47 mil soldados americanos. Acontece que a genialidade de Richard Nixon, nesse caso, foi a seguinte. Ele prometeu aos vietnamitas do Sul que os Estados Unidos tirariam boa parte da sua tropa, mas manteria lá as condições necessárias para dar uma retaguarda logística ao Vietnã do Sul. Ou seja, equipamentos pesadíssimos continuaram na região. Pois quando o Vietnã do Norte, os comunistas, vendo as tropas americanas debandarem, se encheram de coragem e foram para cima. Só que deixaram a retaguarda desprotegida. Nixon fez com que os Estados Unidos bombardeassem pesadamente, talvez um dos maiores bombardeios da história, a retaguarda desprotegida dos norte-vietnamitas. Aconteceu que isso quase que quebrou a espinha dos comunistas. Os norte-vietnamitas recuaram e ficaram pianinhos por longo tempo. A estratégia foi tão bem sucedida que a própria União Soviética mudou o discurso e quis se aproximar politicamente novamente dos Estados Unidos. Isso segurou as pontas, fortaleceu os vietnamitas do Sul, enfraqueceu os vietnamitas do Norte, na verdade os quebrou, tirou-lhes a possibilidade de continuar atacando o Vietnã do Sul. Aconteceu internamente naquele momento que Richard Nixon se fortaleceu como nunca. Ele iria para a sua reeleição porque tinha, naquele momento, depois de 71 até 73, passou a ter ele, que tinha uma baixa popularidade, passou a ter 61% de popularidade, iria ganhar com um pé nas costas, iria se reeleger facilmente. Mas, eis que, porém, todavia, contudo, aconteceu o imprevisível. Aqui termina, perdão, uma parte aqui da matéria, diz o seguinte, Com o surgimento de Watergate, no entanto, a estatura de Nixon, que estava por cima, com 61% de popularidade, diminuiu precipitadamente. Foi lá embaixo. Em 1973, ele solicitou, em 73, ele solicitou 1,6 bilhão para continuar com o apoio logístico dos Estados Unidos para o Vietnã do Sul. Um congresso desafiador cortou esse orçamento para 1 bilhão, depois, para apenas 700 milhões. Quando o Norte iniciou sua próxima campanha de invasão, na primavera de 75, após a renúncia de Nixon, o congresso impediu qualquer resposta séria para impedir a invasão, séria para evitar a invasão. Sem um presidente forte, a ação forte não era possível. A guerra foi irremediavelmente perdida. E os democratas, que iniciaram a guerra apenas para ligá-la, ajudaram a fazer com que a América perdesse o conflito e os comunistas vencessem e dominassem toda a região. Bem, por que eu disse tudo isso? Porque esse é um link necessário. Aí está um especialista de um think tank mais especialista ainda na questão geopolítica. Ele está dizendo que tudo isso pode acontecer agora nos Estados Unidos. Ou melhor, já está acontecendo. Em relação a Donald Trump, acontece o mesmo que aconteceu com Nixon. uma tentativa diuturna de enfraquecê-lo por parte da esquerda, evidentemente. Todos os dias a esquerda quer trazer... A esquerda, junto com a grande mídia, quer colocar Trump numa enrascada, num grande escândalo e assim por diante, para desgastá-lo até 2020 ou, quem sabe, antes. A esquerda luta, evidentemente, pelo impeachment, mas se não puder, tentar desgastá-lo, pelo menos a ponto de ele não ganhar a próxima eleição, de não se reeleger. Esse é o problema interno de Donald Trump. Acontece que o problema externo de Donald Trump é mais ou menos parecido, ou melhor, é muito pior do que aconteceu com Nixon. Nixon tinha os comunistas tentando dominar a Ásia. Trump tem os comunistas tentando dominar a América do Sul, a América do Central e a América do Norte também. A situação é muito pior. A América do Sul, embora os ventos soprem um pouco diferente, porque temos no Brasil Jair Bolsonaro, temos na Argentina um presidente já não alinhado com o projeto Kirchner, o Chile também está alinhado, o Peru, enfim, os bons ventos sopram por aqui, mas há um câncer que não foi extirpado, que é a Venezuela, onde se encontram hoje Rússia, China, Irã, Cuba e Turquia. E tem Cuba, evidentemente, como outro câncer, e o crescimento do comunismo no México, Nicarágua nem se fala, e assim por diante. Além daquela preocupante notícia que eu trouxe alguns dias atrás, de que a China está simplesmente fazendo uma base militar nas Bahamas, ou seja, no calcanhar dos Estados Unidos. Isso é um gravíssimo problema que Trump tem que resolver imediatamente. A única forma de resolver esse problema é começando justamente pela Venezuela. E ali, na Venezuela, a coisa não será diplomática, tem que ser na base da porrada, desculpem o termo. Ação bélica mesmo. E Trump tem que fazer isso urgentemente, porque se ele enfraquecer internamente tal como querem os democratas, bem, todo esse projeto comunista para dominar as três Américas estará praticamente ganho. Trump tem hoje um gravíssimo problema interno, a divisão dos Estados Unidos em dois. De um lado, os republicanos, os patriotas, os conservadores, que estão ao lado de Donald Trump, que estão ao lado de sua pátria, de seu país, seus valores, e do outro lado, gente de todo o mundo trabalhando para os globalistas, para o Deep State, para, enfim, para essa mentalidade revolucionária que tomou conta do Partido Democrata, que engoliu até mesmo, está engolindo até mesmo os bons do Partido Democrata. Então, trata-se hoje de uma realidade muito estranha. Existem duas Américas na América. A América do esgoto, a América do pântano, que está forçando a barra para a entrada de todo tipo de gente perigosa, dos mais diferentes calibres na América, para a criação do caos, para a fomentação do caos, da insegurança política, da insegurança jurídica e tudo mais, tudo para derrubar Donald Trump, evidentemente. Esse é o problema interno de Trump. Isso pode, sim, desgastá-lo, porque problema é problema. Por mais forte e por mais bem intencionado que seja o comandante, é, ele será desgastado de algum modo, porque os seus inimigos são poderosos, poderosos em termos de dinheiro. Tem poder para isso, já mostraram. Então, Trump tem que agir rápido e ele tem duas frentes para trabalhar nesse momento, que são complementares. Como diz a matéria, se ele estiver fraco dentro, ele será fraco fora. Os Estados Unidos, o presidente americano enfraquecido internamente, significa enfraquecimento externo também. Então, são as duas pontas da questão. Como equacionar isso? Penso, agora voltando para a matéria do RT News, que ela tem, sim, uma certa credibilidade, deve ser dada a essa matéria uma credibilidade. Por quê? Porque os Estados Unidos não têm saída. Este governo não tem saída. Ou ele acaba com o comunismo ou o comunismo acaba com ele. Tal como aconteceu com Richard Nixon. teve uma ação brilhante externamente, mas não cuidou do seu próprio quintal. E as duas coisas estavam interligadas. Nixon não viu. Trump tem a história atrás de si. Ele pode consultar a história como o think tank, esse think tank está obrigando-o a ver. Não é à toa que este think tank reuniu-se, e esse think tank está formado por militares da ativa, estão reunidos para dizer o seguinte, ou eles acabam conosco ou nós acabamos com eles. Não há meio termo nessa história. A questão agora é saber se Trump está ouvindo tudo isso e concordando com tudo isso. Porque, afinal, a palavra, aquilo que decidirá será a sua palavra. E Trump não deve estar dormindo muito bem. Trump tem um desafio gigantesco pela frente que pode resultar, sim, numa terceira guerra mundial. Mas, ele está ali para isso, para decidir. Se ele decidir por invadir a Venezuela, teremos algo muito pesado pela frente. Agora, se ele decidir virar as costas para tudo isso, ele não só entregará a América do Sul e a América Central para o sonho comunista da URSSAL como estará quase que irremediavelmente perdido internamente. Será um tiro no pé. Esse é o dilema. Logo mais, às cinco da tarde, eu pretendo voltar com uma live para discutir esses assuntos em mais detalhes. Assim que possível, nós voltamos. Até depois, pessoal. Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. você é um direito. Obrigado.